Quando acreditamos que merecemos, tudo é possível. Alô, Léo, fala comigo. Léo, operador de escavadeiras. PCZ veterano aí. De Guarinos, Goiás. Começando então, Léo, do jeito que você gosta aí, ó. No mais alto padrão de qualidade, então. Pode aumentar o volume do som. Segura, Léo. Profissional qualificado é ele. Operador de escavadeiras. Quem entende de máquinas pesadas é o Léo. Alô, migão, como é que estão as coisas por aí? Como é que é, Guarinos, Goiás? Começando aqui, ó. Aquele jeito especial pra ele. Léo PCZero. Não nasci pra ser doutor. Nem advogado, nem engenheiro. Nasci pra ser livre. Nasci pra ser PCZero. Assim falou, Léo. Chamando a pressão aí, Léo. Bora corta a terra no 12, migão. Bora fazer o baixão tremer aí. Ele que também faz parte do grupo aí, elite das escavadeiras oficiais. É o Léo. Operador conceito AD. Pode aumentar o volume aí, Léo. Bora tirar o chifre, então. E Guarinos, Goiás. Can't still be here when the sun comes up. So. As mixagens aqui ao vivo Léo Pensezeiro Quem domina é ele Veterano altamente capacitado, qualificado Só cortando o barro aí Fazendo o baixão tremer atrás do Monday Tá contigo, Léo É o Léo nos controles e Deus no comando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Abração, pagado igualinhos aí, Goiás Satisfação, hein? DJ Sonny Max são por aqui, galera Vamos curtir, já Operador respeitado é ele Com muita experiência É o Léo Pensezeiro Oh, yeah Feel like a dynamite Ready to explode right up in the sky I need you to listen, I need you to hear Hear my joke and your fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca Léo Operador de Escavadeira Lendário aí, PCZ É ele que corta a terra no 12, hein? Localidade, hein? Maria Bonita Só o ouro, só o ouro Aí pertinho de Kumaru, Redenção Já que sofre nas madrugadas com o Meleche Só mandando terra no 12, então Léo Operador de Escavadeira Bora curtir essa aí no puro alto e bom som Segura Léo, PCZ Diretamente de Guarinos, Goiás Aumenta o volume, Léo Quem domina é ele, hein? É o Léo PCZ O homem que tem a senha aí E o procedimento vai sendo feito No mais alto padrão de qualidade Só produzido então, Léo Quem sabe assim, ó Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu cartão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu cartão de cereja É sucesso em todo o Brasil Versão exclusiva, então Ei, Léo Vitamina de PCZ É os melechetes nas madrugadas, hein? Falei não, falei Fazendo o baixão tremer aí, ó Há todo vapor atrás do money É o Léo Operador de Escavadeira Canta então Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu cartão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu cartão de cereja Eu bebo cerveja 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 Como é que é, Léo? Como é que é? É ferro com ferro e graxeta pegando fogo Então acelera, amigão Chama na presença Você pode me ouvir Nem o canto pra dizer Nem o canto pra dizer Mas tempo e quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Oh, me escuta e deixe eu terminar Oh, me escuta e deixe eu terminar Oh, me escuta e deixe eu terminar E o coração Como é que fica? Quando eu voltar pra você Quando eu voltar pra você Lota comigo, bebê Lota comigo, bebê Léo PCZero Operador de escavadeira Ele que também faz parte do grupo Elite das Escavadeiras Oficial Essa faz o coração bater forte, hein, Léo? Daquele jeitão, então Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixe eu terminar Saudade Tem novo Tomeu Meu coração ainda é seu E o seu pai já não percebeu Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você E volta comigo, bebê Vem com meu volta pra você 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 Olha o sucesso do DJ Especial é pro Léo por dia, hein? Léo, operador de escavadeira E o palco do momento é Maria Bonita Onde o Léo faz o corte do barro, hein? Maria Bonita É o palco do momento, então Mais um que você curte aí, Léo Não pensa pra que eu te esqueça Tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Como é que tá o coração aí, Léo? Como é que tá? Parece que você está Dá 100% a mil por hora, né? É por isso eu liguei pra você Então vamo passear Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu descei, eu busquei outras caídas Mas o que fazer? Só só dá pra você A minha vida A minha vida Eu descei, eu lutei, fiz o possível Uma edição mais que especial, então Mas viver sem você é impossível Profissional altamente capacitado Eu descei, eu não gostei Respeitado é ele É o Léo Operador de escavadeira De máquinas pesado O homem tem Só dá pra você A minha vida Fazendo parte também do grupão aí A elite das escavadeiras oficiais Eu descei, eu sei que Te arranca daqui do meu peito Falta e vem e dá jeito Se desacerto do meu coração Eu não posso fingir Tampouco mentir pra mim mesmo Caminha sem rumo a esse Trabalhando aí noite, dia de noite Mandando terra no doze É trabalhando e o coração amando Fiz o possível Segura, Léo Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras caídas Mas o que fazer se esmoda você A minha vida A minha vida E, Léo Existem momentos na vida Que a gente tenta esquecer uma paixão O coração mate no peito vazio Como se fosse dois em um E aí que a gente percebe Que o amor de verdade Não se esquece em lugar nenhum É trabalhando e o coração amando Segura, Léo PCZero Trabalhe em silêncio e deixe o seu sucesso Fazer barulho Curte mais um aí, Léo Diretamente de Guarinas, Goiás Assiste então Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogo no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer É só machucar essa Jodinha, hein, Léo Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa tua em mim É por isso que eu falo que hoje nós vamos curtir igual ninguém nunca vai O tempo não dá tempo pra ninguém E a prioridade é viver bem Abraço forte, hein, Léo Valeu, meu brother Tamo junto Léo, operador de escavadeira Eu sou louco Um veterano aí Respeitado Qualificado profissional Capacitado, então Quem entende é o Léo Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa tua em mim Há uma deusa tua em mim Coração bate mais forte Que cê tem, Léo É de arrepiar, hein Com a música dessa As lembranças boas voltam A adrenalina vai a mil E nós tá como? Tamo acelerando no doze A todo vapor Fazer o orímetro girar é um procedimento Ferro com ferro e graxeta pegando o fogo Mais uma série aí, Léo Como é que é? Operador de escavadeira profissional é ele O veterano lendário Léo Guarinos Goiás Bate mais uma série Fiquei em mim C Encunha A sensação depois Se publicar a czasu A даже O A Bola Biola Suosse õi хорош Psically Tchau. Tchau. Onde o Léo trabalha, então? Tem que viver, tem que valer, tem que valer, tem que viver. Imagina todas as pessoas vivendo o presente. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu acredito que nós podemos. Eu acredito que nós podemos conseguir. Segura, Léo, curte, então. Tchau. 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 Tchau, tchau Pra curtir, pra dançar, pra viajar, se apaixonar Pra produr mais que especial aí Grande Bigão Léo Operador de Escavadeira O lendário aí Profissional, profissional Mais uma, mais uma Olha o sucesso do DJ As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas eu plantei cada semente Que o meu coração desejou Assim falou Léo Veterano PCZ I guess I kinda love the way you know those are playing Now the day bleeds And tonight fall And you're not here to get me through it all I let my guns out And then you pull the rug I was scared it kinda used to be And so will you let I'm going under in this time I fear there's no return to There's only nothing we love And gonna be sleeping without you I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds And tonight fall And you're not here to get me through it all I let my guns out And then you pull the rug I was scared it kinda used to be And so will you love And I tried to close my eyes When it hurts Sometimes I fall into your room O nome dele é Léo Operador de Escavadeira Veterano aí Tercezeiro veterano de Guarinos Goiás Mas em Maria Bonita É o local onde o Léo corta o barro Vira o melechete Faz o baixão tremer Onde o Léo bota no doze aí A todo vapor Alô, sua inspeção Pagada de Maria Bonita aí também Vá curtir, pra dançar, pra viajar E se apaixonar Satisfação, hein, galera Satisfação Alô, grupo elite Da Escavadeira Oficial Tá vindo aí a terceira edição também Chama Ele é a banca em pé E o Natanzinho Do jeito que cê pediu, hein, Léo Falando de amor Pode aumentar o volume do som do carro aí Curte, hein, Léo Léo veterano Operador de Escavadeira Um conto de fada E um carpinteiro A música dessa é um celular com crédito ligado no Wi-Fi Tá feito o estrago, segura, Léo Amava a princesa Haja coração Ser uma cinda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E cá, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso pro Brasil O imperador e o Natanzinho O Natanzinho e o imperador Essa faz o coração bater mais forte Faz a gente acelerar sem dó Botar no doze aí Um conto de fada A todo favor E um carpinteiro Sozinho e sem nada E também sem dinheiro Amava a princesa O mundão cabaná Mas linda da terra Saudade de alguém Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga, meu benzinho E se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Elias com o que deu E nadazinho Falando de amor Léo Operador de Escavadeira Guarinos Goiás Mais uma Paz do dia Curte aí Léo Aí eu dou valor e acho uma Acesse Eu sei que você nem gostar de tocar Eu sei que você nem gostar de tocar no nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo Não te machucar à toa Pode confiar em ninguém melhor Que ele Pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Boa entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder A nota para eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Boa entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder A nota para eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Por ter perdido você Operador Conceito A, bem ele é o Léo Já sofri, já chorei Operadora me tornei Papai queria doutor Mamãe queria engenheiro Mas a força do motor da escavadeira Dizia pra ser PCZero O paixão tá no sangue Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou PCZero veterano aí É o Léo Boa entrevista com seu ex Quero saber Boa entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder A nota para eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Boa entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder A nota para eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Quero saber o que ele fez Quero saber o que ele fez De errado pra te perder De errado pra te perder Você é o mundo que sonhei É a luz que ilumina minhas manhãs e os meus dias Estou feliz agora com você Estou feliz agora com você Não há nada imperfeito entre nós Somos misturas concretas Estou perdendo a razão Estou perdendo a razão Agora eu posso sonhar Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Quando acreditamos que merecemos Quando acreditamos que merecemos Tudo é possível Essa vai para todos os casais Que se amam de verdade Todas as pessoas que se amam Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias e os nossos sonhos E tenho razões E mais razões pra te querer Como um fogo ou como um rio Como uma semente que brota Que são mistérios do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração O meu coração A fé em Deus Nos faz crer no incrível Ver o invisível E realizar o impossível Tá difícil esquecer Mais uma curte aí, Léo Do jeito que você gosta, amiga Tirar você de mim Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Oh, baby Como é que é? Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Se esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar É, baby É, baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Ela não está aqui Ela não está aqui Sucesso vai matar saudades, hein? Eu grito o seu nome Meu coração bate mais forte Do jeito que você gosta, hein, Léo? Além do horizonte Léo Pensezeiro Léo Pensezeiro Operador de Escavadeira O lendário veterano aí Mais um então Aqui a festa é completa Olha o sucesso do DJ Nem o sol Nem a luz Nem as estrelas Virão como o seu olhar Como é que tá a paixão por aí? Vou gritar Pra o mundo ouvir O que te desejo Do jeito que você gosta, hein, Léo? Léo Operador de Escavadeira Guarinos Goiás E de Sony Maxon por aqui Alô, Grupo Elite das Escavadeiras Oficial Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar Já quero te encontrar És meu tudo Essa faz lembrar de alguém O saldo de Deus Que você tem, DJ O mal do ser humano É julgar o carteiro e esquecer o valor da mensagem Copiou 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 Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Seu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Léo Operador de Escavadeira Guarinos Goiás Alô meu amigo O que que tá acontecendo Com o seu carro? Ô ele dá Tchum Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Pra pegar Agora esse Diga, diga, diga Isso eu não tô entendendo não Você tem de me explicar direito Como é que é? Como é que é Léo? Digo, digo Eu ele faz assim Tchum Entendeu? Se ele fazer tchom, a bateria tá descarregando um pouco O que eu resolvi nele foi mais o barulho Tava tchá-ha-ha-ha-ha-ha Entendeu? Tchá-ha-ha-ha-ha-ha Entendeu? E não tchá-ha-ha-ha-ha-ha Entendeu? Tchá-ha-ha-ha-ha-ha-ha Entendeu? Agora ele dá, agora Tchô-ô-ô-ô-ô-ô Chama na bota, seu menino Pede pra calar o barulho da bíblia O jeitão que cê pediu, hein, Léo? Operador de escavadeira De Guarinas, Goiás Pra curtir dançar Eu tava na oficina com meu celular na mão Recebi um zap zap me pedindo a solução O operador considerado ele é o Léo O que tá acontecendo? Olha o que faz o baixão tremer aí Ou ele dá tchô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô- E não pega, tchum, wong, wong, e não pega, tchum, wong, wong, entendeu? Se ele fazer tchum, wong, wong, a bateria tá descarregando um pouco. O que eu resolvi nele foi mais o barulho. Tava tchá, entendeu? Tchá, entendeu? E não tchá, entendeu? Tchá, entendeu? Tô começando a entender o que tá acontecendo. Eu tava na oficina com meu celular na mão. Recebi um zap zap me pedindo a solução. Que o carro dele não queria pegar. O que tá acontecendo? Você pode me explicar. É o operador de escavadeira. E não pega, tac, 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 e não pega, tac, 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 e não pega, tac, 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 e não pega. Ou então ele faz tchum, wong, 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 e não pega, tchum. Wong, 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 e não pega, tchum, wong, 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 e não pega, tchum, wong. Ou ele dá tchum, wong, 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 pra pegar. Agora esse dig, dig, dig aí, você não tá entendendo não. Você tem de me explicar direitinho que a gente não faz dig, dig. Ou ele faz assim, ó. Tac, 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 e não pega, tac, 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 e não pega, tac, 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 e não pega. Ou então ele faz tchum, wong, 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 e não pega, tchum, wong, wong, e não pega, tchum, wong, wong. Entendeu? Se ele fazer tchum, wong, wong, a bateria tá descarregando um pouco. O que eu tava resolvindo nele foi mais o barulho. Tchá, tchá, entendeu? Tchá, 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 tchá. Fica tranquilo, vou mandar um guincho aí agora. Chama na bota, vai! Estourei de novo! Profissional altamente capacitado, qualificado, é o Lé, Guarínio e os Goiás, é de um paquebrau, é o Barão. Meu procedimento aí vai sendo feito. Nascente Maria Bonito Bem perto ali de Cumaru De Redenção A todo vapor mais uma Como é que é Léo? Como é que é? Aumenta o volume Do som do carro Operador de escavadeira É o Léo Vamos matar saudades assim Aí o baixão treme de verdade Aí eu dou valor e achou uma Chama na pressão É isso que me lembra de mim Você é meu coração Você é meu coração Eu keep me chando Segue a fé, segue o clima aí, Léo Ele que faz parte também do grupo Elite das escavadeiras Oficial, hein Tá vindo aí a terceira edição Com o DJ Sonnex aqui É ferro com ferro e graxeta Pegando o fogo Acelera o motosão E a terceira edição A terceira edição E aí 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 E aí